Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cidade Rural. Pessoal, vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês como é que estão as coisas aqui se desenvolvendo. Graças a Deus deu uma acalmada na chuva, né? Aí eu vou estar mostrando aqui que eu acho que a gente vai ainda conseguir colher algumas coisas aqui. Aproveitar, né? Porque agora acalmou a chuva, tá dando um solzinho bem bom aqui, pessoal. Eu vou estar mostrando então aqui pra vocês, nesse vídeo de hoje, como é que estão a nossa plantação. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Então vamos lá? Ó pessoal, aqui tem um canteiro de alface, alface americana. Agora elas estão até se ajeitando um pouco, ó pessoal. Porque deu uma acalmada na chuva, né? E tá vindo sol. Ó, estão crescendo agora aqui, se desenvolvendo. A gente faz aqui, pessoal, o canteiro meio misturado, com alface misturada, que a gente vai plantando um pouco a cada semana, um pouco a cada 15 dias, pra gente sempre ter. Aqui, aqui da roxinha, ó, tá bem bonita. Provavelmente daqui mais uma semana, eu acho que já tem muda aqui pra gente estar colhendo, ó. Tá bem bonita, essas aqui. Nesse vídeo aqui eu vou estar só mostrando, pessoal, como é que estão as coisas aqui. Aqui, aqui a gente plantou no dia de hoje, já, ó. Já tem vários canteiros que a gente tá fazendo aqui, pessoal, ó. Pra vocês verem que a gente, mesmo o tempo não estando bom, a gente tá sempre plantando pra gente ter o que colher. Às vezes a gente perde, né, pessoal? A gente perdeu bastante coisa com a chuva. Antes foi a seca, né, e agora chuva demais, mas se Deus quiser vai começar a se ajeitar um pouco o tempo. Ó, aqui também, aqui tem um pouco de mato, pessoal. Na verdade não é mato, né, isso aqui tem serralha, que é bem bom, pessoal. É uma planta punk. Eu gosto muito de fazer essa salada aqui. E aí alguns pés a gente deixa pra tá ajudando a proteger a terra aqui. E a gente tá consumindo. Aqui tem uma alface americana roxinha, pessoal. Tem alguns pés que acabou se salvando, ó. Então, tão se desenvolvendo bem, ó. Depois eu vou tá mostrando pra vocês quando eu tiver colhendo. Porque essa aqui foi a primeira vez que a gente plantou a americana roxa, ó. Aí tem mais um pouco, mas é alface mesmo, pessoal, ó. Tem várias etapas de alface. Aqui também é americana. Alguns acabaram morrendo, né, de uns pésinhos. Ou os bichinhos cortando. Aqui tem um pé de couve. E aqui, esse canteiro aqui é todo de americana. E esta aqui, deixa eu ver como é que é o nome. Ah, pessoal, eu acabei esquecendo o nome dessa aqui. Mas é uma alface que é bem gostosa. Ela é bem firmezinha. Bem crocante, né, como a americana. Mas ela cresce o pezinho, assim, tipo, meio que fecha um repolinho pra cima. Aí, mas aí eu vou tá colocando o nome dela aqui no vídeo, tá? Ó, pessoal, a gente sempre acaba deixando esses restos de coisa, assim, no meio do canteiro. Que ajuda, vai apodrecendo. E vai ajudando pra fortalecer a terra. E, às vezes, a terra não fica descoberta, né? Aqui tem temperinho verde, ó, pessoal. Olha só como tá bonito. Na salsinha, né? Aqui, cebolinha. E ali uns pés de alface, que eu acho que hoje já vou tá colhendo alguma coisa. Aqui ficou a semente do coentro que caiu, pessoal. E olha só. Nasceu bastante. Os beterrabas tão se desenvolvendo também. Um pouco a gente perdeu, né? A gente plantou aqui. Semeou, na verdade. E daí, um pouco não nasceu, ó. Por causa de muita chuva. Mas tem bastante pezinho aqui. O coentro tá bem bonito. Tem bastante mudinha de coentro, ó. Aí eu guardei bastante semente também, pra depois a gente tá plantando. Aqui as couve, ó, pessoal. E assim, continua, continua assim, ó. As coberturas mortas. Pra gente tá protegendo a terra. Ali os meus pimentão. Não tão muito bonito agora, né? Mas, pelo menos, não morreram ainda. E tem alguns ali que eu vou tá colhendo também no dia de hoje. Aqui, mais um bichinho, ó. Um bichinho, ó. Um miguelão. Vou tá botando ele aqui na terra. Ou tem gente que chama de coró. Vou tá botando ele aqui na terra. Que acabou se descobrindo, ó. Que cheirinho bom que tá de coentro aqui, pessoal. Ah, eu adoro o cheirinho do coentro. Aqui o nosso tomate acabou estragando tudo, pessoal. Estragou tudo por causa da chuva. Aí eu vou tá aproveitando esse espaço aqui. E vou tá plantando ervilha. Que daí já tá os pau aqui, ó. As estacas, né? Tá ajeitando. Depois eu vou tá plantando ervilha. Aqui tem um monte de pé de Marcela. Não acabou produzindo, ó. Não produziu. E a gente vai deixar alguns pés aqui pra gente não perder. Ó, os pimentão depois eu vou tá colhendo. Que tem algum pra colher, pessoal, ó. Tem os pés de berinjela ali também que tão bem bonito. A gente acabou guardando as taquara, pessoal, ó. Pra depois a gente tá usando numa outra vez. Aqui as alfaces plantadas. Ali tem um canteiro de cenoura que tá bem bonito, pessoal, ó. Aqui tem mais alface. Ali embaixo tem umas rúculas que depois eu vou tá colhendo. Aqui também. E aqui o Genro e a filha que plantaram uns nabo. E uns rabanete. Aí eles plantaram alguma coisa aqui nesse escanteiro, pessoal. Alho poró. Plantaram alguma coisa aqui. Ali eu plantei beterraba também. Nesse escanteiro ali. Tá bonitinho, mas ainda vai demorar um tempo pra produzir. Aqui é os brócolis, couve-flor e repolho que eu plantei. Alguma coisa a gente perdeu. Outra não desenvolveu muito bem. Mas tá aqui, ó. O brócolis vai produzir. Essas aqui muda de brócolis. As alfaces. Tem umas que eu vou tá colhendo hoje também, ó. Essas aqui ainda não. Mas tem outras... Minha mão. É que a gente gosta de trabalhar. E pra mexer na terra. Então, pessoal, não adianta a gente tá querendo ficar com a unha bonita, né? Aí aqui tem uns repolinhos. Vou tá colhendo também, ó. E aqui... Alface, ó. Vou tá colhendo depois. Fazer um vídeo de colheita. Tão bonita. Só que aqui, pessoal, tem bastante desse... Bordão. Nasce muito aqui, ó. Que é o bordão de Santa Rita, né? Aí é um insto aqui, pessoal. Aí a gente vai tá depois limpando os canteiros. Como nasce essas coisas aqui. Aqui, mais um canteiro de cenoura. A gente vai fazendo... Tipo... Semeia um canteiro. Dá um tempinho. Semeia mais um. Pra gente ter... Por mais tempo, né? Agora... Aqui um pezinho de mamão. Aqui tem mais uns... Uns pés de... Essa daqui eu acho que é couve-flor, ó, pessoal. Fui plantando. A gente tem que aproveitar os espaços, né? Aqui é brócolis. Aí a gente vai aproveitando enquanto as pitaias não... Não tão grande. Que dá pra gente ir plantando alguma coisa no meio delas, ó. A gente vai plantando. Ó, pessoal. A gente tava vendo umas folhas do maracujá aqui. Seca, ó. Aí pra mostrar, ó, pessoal. Cada planta tem a sua praga aqui que deteriora, ó. Olha só. Tá cheio de lagarta aqui no meio. Elas entram dentro do caule do maracujá, né? E vão eliminando a planta. Então, só pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é do maracujá, ó. A gente tem que tá sempre cuidando, pessoal. Porque senão... Os bichos detonam as coisas. Ó. A gente veja, ó. Por essas... Ó. Olha ali. Eles deixam o vestígio, ó. De que tão... Judiando da planta, ó. Vai secando. E que eles estão ali dentro do caule, ó. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, então. Pra tá mostrando um pouquinho aqui de como é que tá as nossas coisas aqui no sítio. Que a gente tá aqui batalhando, pessoal. Todo sábado a gente vem pra cá. Todo fim de semana, né? A gente vem pra cá pra... Tá plantando. Pra tá ajeitando as coisas aqui. Pra... Um dia desses... Espero não demorar muito a gente poder tá morando aqui. E cuidando melhor das coisas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Do vídeo de hoje. Agradeço a cada um de vocês que estão aí participando junto com a gente. Acompanhando a gente aqui no canal. Fazendo parte da nossa família, Cidade Rural. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.